Até há uns dias atrás perseguido no shopping Dormindo no ônibus eu juro eu fiz um corre Desmerecido mas eu mereci esse carro A sua inveja não projeta o meu fracasso Dream, finesse, brilho VVS Ausa essa imagem pra que ela fique eternamente Não quero ser lembrado por essas armas somente Que Deus me livre das trancas e desses maus homens São costumes que propriamente eu não tenho Falar mal de quem eu devia ter respeito Mesmo que eu use todas as drogas dele Me pareça com ele, não ajo como eles O que nunca comigo desde o começo Sempre vai estar lá, minha lealdade eu ofereço Eu não volto atrás, se alguma coisa acontecer comigo vão me vingar Quebrei sua banca porque na minha eu só trouxe os reais Noites no estúdio planejando o que ninguém fez por ele Tentaram me clicar mas eu mantive o plano mesmo Noites no estúdio, gravo meus clipes, corro tripes, sempre teu VIP Eu sou vencedor, você pode ver, eu tô quase rico Até há uns dias atrás perseguido no shopping Dormindo no ônibus eu juro eu fiz um corre Desmerecido mas eu mereci esse carro A sua inveja não projeta o meu fracasso Glox, minha família toda protegida Mano, jogo hit não aparece ao vivo Quem tá comigo desde o começo? Sempre vai estar lá, minha lealdade eu ofereço Eu não volto atrás Adidas fazem festa, parido em tudo close Outros fines me pagam em peças e em cash Realidade que eu sonhei desde o começo Persigo sonho igual segurança no mercado Até há uns dias atrás perseguido no shopping Dormindo no ônibus eu juro eu fiz um corre Desmerecido mas eu mereci esse carro A sua inveja não projeta o meu fracasso Até há uns dias atrás perseguido no shopping